Fala galera, beleza? Tranquilo? Tudo certo? Hoje eu vou trazer aqui duas notícias nesse vídeo, não vai ser nenhuma gameplay nem nada. O primeiro é que o canal do clã, oficial, tem uma conta no Twitch agora que quase todo dia vai rolar live lá, só vocês ficarem ligados. Tem como mandar um e-mail pra vocês quando a live começar e tal. Praticamente toda noite vai ter alguém, algum do clã que vai estar jogando e vocês vão poder acompanhar ao vivo. E a segunda notícia é que a gente tem uma página agora no Facebook. E é só vocês curtirem lá, comentarem, a gente vai postar os vídeos, vai postar notícias, vai postar tudo. Tá bom? Então é isso aí e valeu!